Bom, então aqui antes do vídeo começar pra recomendar pra vocês o melhor revendedor aqui do Watch Pokémon, beleza? Ele vende em todos os mundos, Bushstone, Pokémon Shines, Shined Stones, HDs e contas em todos os mundos, beleza? Sempre sempre confiável, o Gui recomenda, tranquilo? Aqui na descrição tem o link direto pro chat dele, você vai ter que só ter o trabalho de clicar lá e vai abrir uma conversa no Whatsapp com ele. Falando que você veio por mim, você ganha um desconto e ainda ajuda aqui o canal. Bom, rapaziada, estamos aqui pra anunciar pra vocês o mais novo parceiro aqui do canal, que é o BDZJU. Ele vende em todos os mundos, Shines, pontos, services de ups, bannies, HDs, itensários, ele faz intermédio, tranquilo? Aqui na descrição do vídeo está o contato direto pro chat dele, beleza? Fala que você veio por mim, que você vai ganhar um descontinho, beleza? Ele tem todos os pokémons do jogo praticamente e todos os pokémons que você encontra aqui. Mas corre que ele pode ter vendido, beleza? Ele aceita PicPay, Pix e Nubank. Fala, rapaziada, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui no ótimo pokémon, meus lindos, para gravar um episódio que muita gente vem pedindo, principalmente um amigo meu, o Lander. Que são top 6 ou top 5 pokémons do tipo elétrico, tá? Esse aqui exclusivamente vai ser 5, porque eu não consegui achar todos os que eu queria, beleza? São muito caros, a grande maioria dos melhores, né? Eles são muito caros e é meio inviável de qualquer um ter. E quem tem, pagou muito caro, beleza? Dito isso, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, beleza? Já vai deixando seu like aí, beleza? Divulga o canal aí pra um amigo seu, que eu tenho certeza que ele vai curtir, ele vai gostar do conteúdo, vai ver que tem várias coisas diferentes aqui no canal. E é isso. Bom, vamos lá, vamos começar o vídeo? Bom, o primeiro que eu quero mostrar pra vocês, que vocês estão vendo aqui, é o Rotom West. Existem várias formas de Rotom, tá? Eu estou utilizando o Rotom West, porque é o que já estava aqui na conta. Porém, pra você conseguir o Rotom, você tem que fazer a Quest Rotom, beleza? Tem lá no site. Tem o vídeo do Potet também, que ele foi, eu acho que foi o primeiro a gravar sobre essa Quest. Beleza? Vou deixar aí na descrição. E pra você mudar as formas do seu Rotom, você tem que ter feito pelo menos as tasks até essa aqui. Você vai chegar nesse professor, vai falar com ele, ele vai perguntar alguma coisa, vai falar sim, e ele vai te passar uma task. Após completar essa task, aqui em cima, nós temos várias e várias formas de Rotom. Você consegue passar nessa porta apenas se você completar as tasks. Aqui temos o Rotom West, o Rotom alguma coisa, e assim por aí. E por assim vai. Eu estou utilizando esse aqui, beleza? Cada um tem a sua forma. Esse aqui tem o Hidropump, tem um que tem o Overheat, o Frost, o Fun e o Mon. Tem mais um aqui que é o Rotom normal. O Frost, ele vem com Blizzard, se eu não sou enganado. Ele vem com Blizzard. O Fun, ele vem com R Slash. O Mon, ele vem com Lipstorm. E tem mais um, o Rotom Hit, que ele vem com Overheat. Beleza? Então é bem, bem forte esse Pokémon. Não é difícil de conseguir. O problema é que na sua versão Shiny, é bem carinho, tá? São oito Shiny Stones para poder transformar. E você consegue sim trocar a forma do seu Shiny. Então fiquem tranquilos. Os Moves que ele aprende são esses aqui. E os Moves Turtles são esses aqui. Tranquilo? Eu vou utilizar o Ash, mas vocês podem utilizar qualquer um das formas Rotom. Que eu acredito que são um dos melhores que nós estamos tendo aí no mercado de Pokémon elétricos, né? Atualmente. O próximo que nós temos aqui na lista é o Manectrike. O Manectrike já foi muito utilizado. Já foi muito meta há um tempo atrás. Porém, ele trouxe o Nerf. Beleza? Esse aqui são os ataques que ele aprende. Overheat. Podemos destacar aqui o Overheat. E só, praticamente. E nos seus Moves Tutors também. Nada de interessante. Então, ele é conhecido pelo seu Moveset padrão ser muito interessante. Ele já vem com o Yield Shard, que é o pulo, né? Dos Pokémons do tipo elétrico. Ele já vem com o Moveset Tech legalzinho. Com bastante skill em área. Então, você pode utilizar ele aí da forma que vocês quiserem. Eu acabei capturando eles hoje. No dia da gravação, eu peguei qualquer Natury. Essa aqui, por exemplo, é neutra. Beleza? Então, eu prefiro evitar de falar de Natury aqui. Porque tem muita gente que elas não entendem o que é opinião, rapaziada. E vem criar Discord aí nos comentários. Falam assim, não, Gui. Você é muito burro, tal. Natury é melhor. Então, por isso que eu gosto de sempre deixar pra vocês. Eu acabei dando spoiler no próximo, que é o Galvantula. O Galvantula é um Pokémon que eu uso ele há muito tempo. Eu tenho um Shiny dele desde quando lançou a quinta geração... Ah, sexta geração. Que sexta geração, não. Caralho, a quinta geração. Que é ele aqui, cara. Pra conseguir ele, é muito de boa. Você não vai gastar nada, praticamente. Todos aqui que eu tô te mostrando são realmente muito baratos. O mais caro dessa lista aqui, podem ficar tranquilos que é o Rotom. É em média de 1k. Bom, aqui temos os Pokédex dele, ó. Os Moves são esses aqui. Exciser, um ataque bem interessante também. Eu não sei se nessa conta tem Exciser. Tem. Eu colocaria o Exciser aqui no lugar de um Target, ó. Por exemplo, esse aqui. Beleza? Esse aqui é o Moveset mais interessante pra ele. Temos também os seus Moves Tutors. Eu vou mostrar pra vocês. Os stats, vocês já tinham visto do Mike Trike. E aqui temos dois Moves Tutors que eu acho bem interessantes. Que um é o Bounce e o outro é o True Workshop. Porém, você já tem o Build Shard. Então eu acredito que os Moves Tutors pra eles não são necessários. Beleza? Pra você fazer uma Farma Shine dele, são apenas 6 Shine Stones. E o do Mike Trike são 7. Se eu não estou enganado, são 7. E são 7. Tranquilidade? Na sua Farma Shine, eu não sei se eu tenho o Dex do Shine Rotun West. Essa conta aqui não é minha, é do Gil. Deixa eu dar uma olhada. Tem sim. Aqui é o Special Attack de 3.85. Podemos destacar também a sua Speed. Já no Mike Trike, provavelmente ele tem a Dex do Shine. Vamos usar a Dex aqui no Shine dele. Evolutions. Temos aqui. 4.15 de Special Attack. Podemos destacar também a sua HP bem alta, 3.45. E seu ataque físico, 3.25. A sua Speed também é bem alta. Já o Galvantula, na sua Farma Normal, 2.9 de Special Attack. E na sua Farma Shine, que são 6 Shine Stones, 3.9 e 3.45 de HP. Então é um Pokémon bem completo. O próximo é um que eu uso no meu time no dia a dia, que é o Jotan. Cara, o Jotan pra mim é uma das melhores Evolutions, tá? Ele tem 3.3 de Special Attack. É uma Special Attack muito alta. E a sua Speed é a mais alta entre as Evolutions presente na TP. Esse aqui são os Moves que ele aprende. Eu coloquei... Eu colocaria... Se eu fosse colocar alguma coisa, eu colocaria o Charme e só. Nos Moves Tour de eu colocaria o Hell Bell, que é uma cura. Então eu trocaria o Singal Bin, que é um ataque incônico. Eu já falei pra vocês que é uma bosta. Esse aqui... Olha, veio uma nature boa até, mano. Esse mais Special 10 sem menos defesa. Porque ele é meio fraquinho. Ele é meio porrudinho. E são apenas 6 Shine Stones. Pra vocês verem os stats dele de 4.3 de Special Attack, 3.2 de HP e 3.9 de Speed. Amigos, é muita coisa. Ele é muito completo, cara. Eu uso um Shine no meu time e eu não me arrependo de ter feito ele. Tranquilo? E o último da lista é o mais conhecido, que é o Ampharos, cara. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse bichinho. Eu vou dar decks na ele aqui pra vocês verem, mas provavelmente vocês já conhecem o Ampharos. 3.45 de Special Attack. O ataque físico 2.25. Então eu acredito que uma nature loaner nele vai ser bem interessante, porque ele aprende Brutal Swing e Bulldoze. Beleza? As Evolutions são 7 Shine Stones. Os Moves são esses aqui que ele aprende. Brutal Swing, Bulldoze, Focus Blast. São bastante ataques físicos. Beleza? Então, Outrage aqui, o físico também. Então eu acredito que uma nature loaner pra ele vai ser a mais ideal. As Evolutions dele aqui. Ele fica rosa muito bonito. 4.35 de HP. E o Special Attack de 4.45, cara. É muito, muito forte. A Speed dele é meio baixa, então... É um ponto fraco dele. Mas ele bate muito e fica muito interessante. Tranquilo? Então é isso. Esses são os 5 melhores, na minha opinião. É claro que eu não vou falar sobre a Electivire, né? Que é a evolução da Electabuzz. Não vou falar sobre o Magnezone, que é a evolução do Magnecton. Porque são praticamente inviáveis de a gente conseguir eles. A única maneira é completando a Quest Specialist. Que é uma coisa que pouca gente tem acesso. Ou que tem esses pokémons. Tranquilo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo do Gui. E eu fui. Valeu. E eu vou ficando por aqui.